E aí gente, aqui é o André E hoje eu vou continuar o episódio que eu fiz hoje Que é jogando com mods Continuar fazendo super, super coisas Que eu estava tentando fazer A primeira coisa que eu vou querer fazer Era Deixa eu dar uma olhadinha lá no site Como era que eu fazia Aí pronto Era o examinador Que eu usava fósseis Acho que esse aqui Esse aqui Daí Isso Um examinador Um analisador Olha que lindo E aí eu boto as coisas aqui Ele vai analisar E vai falar tudo o que esses fósseis são Vou aproveitar que isso aqui já está queimando E eu vou botar essa ali Outra coisa também que eu queria fazer São canos Bom pra... Eles fazem mecanismos Por exemplo São canos São canos Agora eu não sei como usa Eu sei que são canos Ah, isso O que acontece se eu botar Eu só quero saber se dá pra botar isso aqui Não Não explode tudo Opa Olha DNA de Mossasaurus DNA de Stegosaurus Gravel Porra 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 Tá, tô gostando de coisinha Vamos subir lá em cima Vamos ver como tá Outra coisa também Deixa eu ver como era Um balde de água Coisa vermelha Eu preciso pegar cactos Quero saber Eu vou partir minha jornada Pra... Nossa 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 E isso aqui é bacana Alguma coisa? Não Gente, vocês tão vendo isso? Olha como esse negócio se alastrou É uma praga Pra... Praga Praga Merda Esqueci como eu falo Uma praga Isso aí Eu mato patos Coisa Muitos patos Serão mortos Sim Eles serão Como é que eu vou achar cactos agora? Então Eu preciso de cactos Pra fazer Tinta verde Com essa tinta Eu acho melancias Melancias Em cima da montanha Vamos lá Pegar As melancias Vamos pegar As melancias Com o meu diamante Vamos cortar As melancias Com um grande diamante Isso não é muito bom Pra fazer Mas... Nossa Olha aquela montanha Que bugada Vamos cortar A melancia Em pedaços Pega a minha melancia Aqui Outra ali Essa aqui também Nossa Eu nunca Eu não tinha visto Essa ravine Bem Eu já vejo Melhor Pegar mais Melancia Eu adoro Melancias São nutritivas Vem pra saúde São gostosas São coisas O único problema É que eu tenho que comer bastante Pra poder recuperar a vida Pra fazer a fome É mais pra ser bonitinho Depois tem que minerar também Preciso deixar bastante Iron Cooper E Tim Tem lava ali dentro É uma boa Estendorf do Zoom Olha eu posso olhar Pra aquela Pequena raposa Eu posso olhar Pra montanha bugada Ah não tava bugada Por causa que não tinha carregado Tinha um crapper ali Lá? Não Olha o maior buraco Um dos lugares que eu tenho certeza Que tem muito minério Que eu estou precisando É especialmente Na ravine Não tem meus cactos Mas deve ter coisa boa Ratos Ratos não Sem ratos Sem ratos Sem ratos Show Show Calma Quer bife? Meu Deus Quer um bifinho? 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 Não? Não quer? Não quer bifinho não? Ah morra! Bicho chato Nossa Não Aí Nossa Aqui tá É muito bom Mais um Mas gente Vocês estão vendo A quantidade De 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 coisa Que tem aqui Já achei Iron Já achei Muito Cooper Hora de Descer Eu posso Fazer uma Pequena Uma pequena Instalação Uma pequena Base Aqui dentro Também Legal fazer Um acampamento Isso aí Opa Não Aí Veja só Veja só Olha Veja a abundância De minérios Nossa Eu quase caí Vocês viram isso? Olha Tem aquela gema azul Essa sim é Esmeralda Tem esmeralda ali Esmeralda é muito bom Que é bom Que é bom mesmo São essas Savinhas Infestadas De coisa Vou pegar Muita coisa Oh Ah é Eu não quero Carne poda Eu não quero Gravel Eu não quero Jilt Também não quero Não quero você Não quero Napa Não quero nada Ixi Não 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 consegui pegar Hora de descer Mais um pouco Vamos explorar A ravine Abundante Muitos minérios Para eu pegar Muitos minérios Muitos minérios Muitos minérios Para eu pegar Por exemplo Esse Esse aqui também É muito minério Demais Mais Mais Yeah Yeah Veja só Olha Tem Tem rubi ali Não 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 quero essas Porcarias A única coisa É que onde tem Ravine Tem monstros Ratos também Esses ratos Nojentos Que estragam O jogo De todos os jogadores Achei Ah Já está ficando Meio de noite Melhor eu construir Uma pequena casinha Nossa que sorte Ah Isso aqui é só É só Aquele negócio Fertilizante Bom Já vou deixar Uma tocha Aqui É meio Pouco provável Que venha um bicho Aqui Mas Melhor eu já fazer Umas barricadas Espera aí Se a gente pegar Esse aqui Pode ser tão bonito É muita coisa Muita coisa Que eu tenho que pegar Queria ter uma cama Será uma coisa Realmente útil Agora Bem Eu fiz umas Coisinhas aqui Já Meio que Uns Pequenos Muros Assim Com umas Coisas Tem um lobo ali Mas não é Nada Nada Quebrar isso aqui Fósseis Epa Isso aqui é Mais urânio Eu achei Urânio Eu achei Mais urânio Urânio é muito bom Urânio é muito bom Urânio é muito bom 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 Porra Nossa Me inventaram Tá Tá o caramba Olha Eu vou jogar Tudo que eu não quero Não Poxa Nossa Já voltou Tô com o inventário Muito cheio O que que eu tenho Aqui Ah Tem mais alguma coisa Ah nem vou usar Isso aqui Também Tem um rato ali em cima Tem um rato ali em cima Que eu estou vendo Eu estou vendo Tem um rato É o rato Aí Ah isso é muito bom Ai que horror Também não quero isso Não quero isso aqui Tudo pra fora Xô Deixa eu ir na minha casinha Aqui Um mil de casa Melhor eu botar pra minha casa Mesmo Não não Melhor não Não sei o que eu posso fazer Ah vou ficar minerando Aqui de noite Mesmo Aqui enche o saco Tá com o inventário cheio Não conseguir pegar os itens Você fica frustrado Olha tem um minério branco ali Quero saber o que é Fósseis Muitos fósseis Fósseis Muitos ratos Que eu sei Estou vendo ratos Deve ser só minha imaginação Ah meu Deus Ah nunca cai nada de bom De jeito esses fósseis Só cai fósseis Ah se cair uma coisa tipo Uma gema preciosa Uma pedra Uma espada Eu acho que isso cai da Eu acho que isso cai do analisador Aquele negócio que eu fiz Tinha um lobo aqui Não tinha Estranho Vamos pegar Cooper Eu vou ficar minerando aqui Vou ficar minerando Procurando Pegando esses minérios Aí Vou pegar uma escadinha Daí de cima Pra cá Agora vamos saber O que é esse minério estranho Não 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 quero osso Vamos ver o que é É uma das horas que eu precisava Olha o que eu precisava Agora sim Agora sim Saca só Essa ravinha É uma mina de ouro Nossa sem falar em ouro Nossa Falei da mina de ouro Que merda Nossa sem falar Será que eu não sei o que eu posso jogar Ah tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem uns Conseguir cair Preciso botar urgente Ah já está amanhecendo Daqui a pouco eu subo Boto pra minha casa Boto tudo isso aqui pra Eu tô com form Eu não tô com gol suficiente pra tudo Mas eu acho mais gol aqui Tem Tem Cooper Mais Tim Mais Mais Cooper Então Daí com isso Eu vou poder fazer muitas coisas Tipo Cabos de eletricidade Que cobre eletro também de condutivo Cabos de eletricidade Eu vou poder fazer Sei lá Fazer um montão de coisas Ah não Eu tô com 64 Com o peró Deixa eu ter que jogar uma coisa por fora Pedra Não preciso tanto de pedra Ratos Opa olha aqui Olha aqui uma caverna Nossa que legal É Não quero pedra Não quero isso aqui Nem isso aqui Isso é muito bom É rubi É o mesmo material que esse aqui Essa espada só que é vermelha Muito legal Eu lembro que tinha um Um outro rubi também por aqui Era aqui embaixo eu acho Tem uns fósseis aqui Não Eu só não quero osso O destaque do que tinha visto Ah sei lá Vamos pegar mais um pouco desse escultor Hum Deixa eu ver Mais escultor aqui Acho que eu vou conseguir fazer Como uma armadura de escultor Espada coisa assim Eu não sei se dá pra fazer com o escultor Mas com um tinda Opa Mais uma dessas pedras Preciosas Preciosas Legais Só que essa aqui não é Deixa eu ver Essa aqui é chafira É Tem um bichão aqui Vou pegar esse tinho e vou dar o fora Nossa Que horror Eu tô realmente lotado Muito lotado Vou pegar um pouco de cola Vou precisar Pra Tanto isso aqui no forno Nossa muita coisa Mais iron Mas Não mais Fica só isso É muito Tô pegando muita coisa Que não vai me faltar nunca mais Aí É É É Um momento Próximo Aí Eu não quero esse livro Eu não quero esse livro aí Ah Eu não preciso É um bem importante Opa Oh O Creper não tá atacando Mantei ele de boa Estranho Eu acho que Um Que questiona Deve estar na hora de voltar Eu já peguei muita coisa Nossa Pior que ainda tem Bastante pra pegar Ah Posso voltar aqui depois Pernalho Eu vou fazer isso Só preciso pegar Mas esse Iron é bem... eu preciso bastante Hum, não precisa... Aí, vamos pra cá... Ah, era só mais isso que eu precisava pegar Essa pedra Hum... Aí... Agora é só ir pro cá Merda Nossa, muito... muito rubi Pra rubi é muito, é mó raro E é bom pra caramba Nossa... Tô rico Rato Uma pequena caverna Tá, mas vamos subir logo Eu fico vendo tanto minério Eu não sei como... Eu tenho que pegar Mas... Tem que voltar Perigoso ficar aqui também Bem... E agora... Vamos subir Vamos entrar na minha casa Vou começar a queimar Todos os... Todos os que eu peguei Depois eu posso voltar aqui Segura gente... Tem que voltar aqui... Tô... 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 Obrigado.